divulgavam e renunciavam. Mas, enfim, então vamos lá. Pessoal, eu vou fazer, então, agora, abrir mais uma sessão do nosso grupo de pesquisa e estudos em direitos fundamentais, saudando a todos, não nominalmente, porque, em primeiro lugar, nunca consigo ver todos que estão aqui na tela, mas sei que estão presentes, então, se todos saudados, colegas, nossos mestrandos, doutorandos, nossos egressos, também os alunos de graduação que se fizerem presentes. Temos hoje mais uma convidada ilustre, também uma querida amiga, uma jovem, mas absolutamente muito competente, conhecida professora, que nos acompanha lá desde, hoje, virtualmente, desde São Paulo, a professora Carolina Zancaner Zocum, não sei certo, não sei se o Zocum está correto, e que eu vou fazer, então, uma breve leitura dos dados que ela me passou, o currículo dela é muito mais extenso, mas, evidentemente, ela foi modesta, passou, a gente também faz isso, a Carolina é que nem eu, a gente passa os dados bastos, identifica como professor, não precisa passar todo aquele rol de látis, que nós sabemos que a Carolina tem, e tantas outras coisas que ela faz. A Carolina se graduou em Direito pela PUC de São Paulo, é mestre também pela PUC de São Paulo, Direito Administrativo, tem doutor em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo, fez seu pós-doutorado em Democracia e Direitos, no Centro de Direitos Humanos da Universidade de Coimbra, procurador da Fazenda Nacional, professor de Direito Administrativo na graduação na Faculdade da PUC, também nas Especializações de Direito Administrativo da PUC de São Paulo. Tem, realmente, vários trabalhos publicados, as livros publicados, mas com diversos assuntos, em relação ao social, administrativo geral, mas sempre com viés constitucional, e vários trabalhos muito ligados também aos direitos sociais, à dignidade humana, por outra razão que o tema que ela nos ofereceu é o princípio da dignidade da pessoa humana no âmbito da terceirização na administração pública. A Carolina e eu dividimos também um artigo, maravilhoso, um excelente artigo, recomendo, é o melhor artigo, o seu menino existencial que tem. Fizemos juntos, um artigo, juntamos assim a quatro mãos mesmo, coisas que eu tinha, que eu já tinha reconstruído, muito bacana, também bastante citado. Eu prefiro fazer esse texto juntos, também um tempinho atrás, muito legal. E aí, com isso, já fiz a propaganda toda, eu passo a palavra, então, para a nossa vida convidada. Primeiro, eu queria agradecer o professor Ingo, que é uma honra muito grande estar aqui. Ele, eu falo, né? Eu tenho uma admiração gigantesca, ele é meu crush intelectual. E o professor Ingo Sarlet me deu a honra, assim, de escrevermos um artigo. Eu falava, meu Deus, o que ele já escreveu, deixa eu ler. Eu sempre tive, assim, uma admiração enorme. Então, estar aqui é um motivo de grande honra. Sabe aquela aluna que é convidada pelo professor e fica morrendo de medo de falar alguma coisa errada? Então, ela fala, antes de eu falar qualquer coisa, eu pegar um tema que eu domino. Eu, não só porque foi minha tese de doutorado, gente, mas porque eu trabalho todo dia, o dia todo, com isso. Na administração pública, eu fui chefe muitos anos da divisão de consultoria em direito administrativo, hoje eu sou subchefe lá. Então, eu trabalho com terceirização, mas eu quis, quando eu escrevi meu doutorado, dar um enfoque na parte realmente da dignidade da pessoa humana do terceirizado, que é um olhar que a gente não está tendo. em tempos de pandemia, então, isso ficou ainda mais flagrante como o tratamento em relação ao terceirizado de um cidadão de segunda categoria mesmo. A administração pública, ela chegou à conclusão de que, olha, não está prestando o serviço, porque o prédio fechou, então nós não vamos pagar. Foi simples assim. É uma situação que envolve contratações públicas, que é realmente minha área, mas que a gente tem que lidar com um viés muito mais humano e constitucional do que está sendo tratado, como um número, como uma situação aí de relegar o terceirizado, especialmente o da administração pública, a uma situação de vulnerabilidade completa, total e restrita. Vamos falar, então, um pouco de terceirização e verificar o seu assento constitucional. Eu vou repetir o que o professor Ingo, meu ídolo, falou, é que realmente minha área de concentração é direito administrativo. Então, quem quiser interromper para fazer qualquer pergunta, falar, olha, não entendi muito bem, pode falar, porque eu às vezes uso alguma coisa que não é do dia a dia de vocês, embora eu saiba que o direito constitucional, o direito administrativo, eles caminham muito juntos, porque eu diria que o direito administrativo é o direito constitucional posto em movimento, né? A forma como o direito constitucional se aplica é por meio do direito administrativo. A primeira coisa que me vem à cabeça é que eu vou compartilhar e descompartilhar a tela. Então, não é que parou de compartilhar, eu que gosto de ficar assim no comando, sabe? De compartilhar e descompartilhar. Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre o conceito de terceirização. Qual é o conceito de terceirização no Brasil? Nós temos, nós sabemos qual é o conceito? Primeira coisa, não temos um conceito legal de terceirização. Nem a própria reforma trabalhista trouxe um conceito de terceirização. A gente não tem um conceito legal do que é terceirização. Até porque ele não é um tema jurídico. Ele é um tema da ciência da administração. Veja que terceiro, para o jurídico, é quem não faz parte da relação jurídica. O terceiro é o alheio. Ah, ele é terceiro a relação. Isso quer dizer que ele não faz parte. Na terceirização, não. O terceirizado é parte, sim, da relação. Então, esse conceito, ele foi construído na ciência da administração. Não é um conceito jurídico positivo. E nem foi trazido inicialmente pelo direito. Ele foi institucionalizado depois. Mas a gente não tem um conceito dele. O que a gente tem hoje, e tem mesmo, é a ideia de que você esteja numa situação em que existe uma relação, hoje, juridicamente determinada nas leis, inclusive, na própria ideia que a gente tem de terceirização, como a reforma trabalhista trouxe. Mas não existe um conceito, uma definição legal do que é terceirização. Então, para mim, terceirização, e aqui eu vou dar a minha definição, é toda a atividade de trespasse de qualquer coisa que o poder público tivesse obrigação legal de realizar para a mão de um particular. Então, é um conceito muito amplo. É um conceito que envolve concessão, que envolve PPP, que envolve permissão de serviço público, que envolve delegação e que envolve essas contratações, digamos assim, de mão de obra, que não deveriam ser de mão de obra, mas eu vou provar para vocês o que elas são, mas que seriam as contratações de serviço que a administração faz, quando ela realiza a contratação de serviço de limpeza para repartição, quando ela é a contratação de serviço de jardinagem, de telefonista, de ascensorista, de motorista, de secretária de segurança, tudo isso envolve a terceirização. A terceirização que eu quero me focar, até pelo andar do tempo, é a terceirização que envolve essa contratação de serviços mais singelos, internos da administração. Eu não vou falar sobre PPP, sobre essa concessão, até porque eu não acho que o concessionário de serviço público está em uma situação de vulnerabilidade no Brasil. Muito pelo contrário. Mesmo em tempos de pandemia, as decisões que têm saído no que tanja os concessionários, é um direito ao reequilíbrio econômico do contrato que eles têm de uma forma inimaginável. Eles são os mais... É o contrato mais seguro hoje que se pode firmar, seria uma concessão pelas decisões que a gente tem vindo. Eu não quero, eu quero focar no terceirizado, no motorista, na ascensorista da repartição pública, na secretária da repartição pública, é nessa situação. Primeiro, a questão que a gente deve falar é por que que se terceiriza? Por que que a administração, ou até porque uma empresa terceirizaria? Ela terceiriza, gente, a razão é uma razão de administração mesmo, ela terceiriza para reduzir o custo de mão de obra. Esse é o papel dela falar, eu vou reduzir o custo de mão de obra, então a empresa normalmente terceiriza. E ela faz também para que ela possa se focalizar, para que ela possa se especializar, digamos assim, na sua atividade principal. Então, se você pega uma grande empresa, a Votorantim, por exemplo, ela não vai querer ficar especializando em serviço de limpeza interna. Ela tem que se especializar naquilo que a gente chama de atividade finalística dela. Então, por isso que ela terceiriza, ela terceiriza tudo para que ela possa se focalizar, digamos assim, na sua atividade principal. Mas o que a gente percebe quando a gente realiza esse movimento de terceirizar? A gente percebe claramente que há uma precarização das relações trabalhistas com a terceirização. Então, por exemplo, o Dies estimou que os trabalhadores indianos terceirizados por uma empresa, isso é mundial, não é só nacional, nós vamos chegar no nacional, estimou que os trabalhadores indianos terceirizados por uma empresa norte-americana da área de computação recebem entre um quinto e um décimo do que é pago a um americano pela mesma função. De acordo com esse Computer Professionals for Social Responsibility, os trabalhadores americanos da área de tecnologia da informação recebem cerca de 80 mil dólares por ano, enquanto os indianos terceirizados recebem 8.500 dólares por ano. E aí você fala, bom, é uma situação mundial de precarização, na medida em que se você terceiriza, você, vamos dizer, de uma certa forma, diminui ali uma relação que estava patrimonialmente mais acobertada do que se ela fosse uma relação direta. No Brasil, o salário pago a um terceirizado é em média 24% do que um empregado contratado diretamente. Então, ele ganha 24% do que ganha, se o outro ganha 100, ele ganha 24, realizando a mesma função. No setor bancário, a diferença é, terceirizados ganham um terço a menos, além de não ter participação nos lucros, auxílio creche e jornada de seis horas. Os terceirizados, eles trabalham, em média, três horas a mais por semana do que um empregado contratado normalmente. Entre 2010 e 2014, cerca de 90% dos trabalhadores resgatados nos dez maiores flagrantes de trabalho escravo contemporâneo eram terceirizados. 90% era terceirizado. E, finalmente, de cada dez trabalhadores que sofrem acidentes fatais que morrem no Brasil, oito são terceirizados, conforme dados do Ministério Público do Trabalho. Então, a gente vê que é uma situação, enfim, que eu não posso dizer para vocês que tenha melhorado a vida dos trabalhadores terceirizados no Brasil. a cada ano parece que ela fica pior e ela parece que ficou pior ainda com a reforma, parece não, ficou pior com a reforma trabalhista. Mas por que tudo isso tem a ver com a administração pública? Bom, tem a ver que a administração pública terceiriza e terceiriza cada vez mais. O que a gente tem? Se a gente tem dados do Ministério do Planejamento, Orçamento e Justão, que hoje virou Ministério da Economia, de que em 1991 a gente tinha 661 mil servidores, em 2012 a gente teve 586 mil, em 2019 579. Ou seja, a gente só tem redução, a gente chega em uma redução de praticamente 100 mil servidores nesse período, contando até 2019. O que que significa isso? Como isso foi possível? Se a demanda por serviços públicos no Brasil ela só cresce, como é que eu posso passados 20, 30 anos a gente ter menos servidores do que a gente tinha no passado? A resposta é simples, a gente passou a substituir servidor por terceirizado. Então se antes você tinha uma admissão de pessoal via concurso público, hoje você não faz essa admissão de pessoal por concurso público, você contrata terceirizado. E a terceirização na iniciativa privada ela não é boa. realmente ela causou muitos malefícios, mas ela também não é ruim. Ela é muito pior na administração pública. Na administração pública a terceirização ela é perversa, ela é cruel. Por quê? Porque a administração sempre contrata pelo menor preço. A administração não tem a opção de contratar uma boa empresa de terceirização, aquela que paga os seus funcionários em dia, aquela que fornece um auxílio dentário que eventualmente não está previsto numa convenção coletiva, que esteja assim como um benefício mesmo. Um particular ele não quer ter dor de cabeça. Então ele não vai contratar uma empresa que há do menor preço. Então eu não sei quantos aqui trabalham na administração pública, mas eu garanto para vocês, eu juro de pé junto que em 20 anos de procuradoria eu nunca vi uma empresa que tenha sido contratada pela iniciativa privada e também tenha sido contratada pela administração pública. Existe um nicho específico, é o nicho daquelas empresas que só contratam com a administração pública, elas não contratam com a iniciativa privada, mas por quê? Porque gente, na iniciativa privada, primeiro elas não iam durar um mês, que o cara ia falar o quê? Essa porcaria de serviço? Tipo, não quero, vou mandar embora. E segundo, porque o particular, quando ele focaliza a sua empresa em uma determinada da atividade, ele não quer ter dor de cabeça com a outra, ele não quer ter que responder a ação trabalhista, então ele não vai contratar pelo menor preço. Contratar na administração pública é muito difícil, contratar produto já é muito difícil, a gente vê, tem inúmeros casos que a gente que trabalha com a administração percebe, eu acho que assim, o dia que eu resolvi trabalhar com licitação eu me lembro perfeitamente, eu já tinha trabalhado um pouco antes, mas eu entrei na procuradoria e eu fui lotada nessa seccional de Guarulhos, em São Paulo, e aí eu cheguei e fui pegar um copo desses de plástico que você tem na repartição pública para beber água e eu lembro que eu peguei e ele quebrou na minha mão, aí eu peguei o segundo e ele quebrou, aí eu olhei, aí a secretária grita lá do fundo, doutora, se for pra água pega dois, pra café pega três ou quatro, eu falei, como assim, por que três ou quatro pra café? Ué, porque se não derrete, eu falei, como? O copo derrete? É, o copo derrete. Eu falei, cara, isso é dinheiro do contribuinte jogado fora, que lixo é esse? Que tipo de contratação? Isso a gente faz com produto, calcule o que a gente não faz com serviço. A gente pega, a gente compra, nesse mesmo dia, pra mim foi um marco, caneta, veio uma colega me passar o trabalho, ela já estava na procuradoria, falou, me empresta uma caneta, aí eu vi um desses copos com caneta dentro de cima da mesa, eu peguei uma e dei pra ela, falou, não, 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 essa é da licitação, não precisa, abriu a bolsa e pegou uma dela. Aí eu falei, como assim? É, a da licitação, eu falei, mas e daí? Ela falou, não escreve. Eu falei, como? A caneta não escreve? Não, não escreve. A caneta não escrevia e não escrevia, gente. Hoje, se vocês olharem os editais que eu analiso de licitação de caneta, todas vêm escrito caneta que escreva, do tipo, BIC, Faber-Castell ou similar. Isso quer dizer, tem que escrever tanto quanto uma BIC, uma Faber-Castell e tem que ter as mesmas competências delas no que tange, mesmo material, mesmo tipo de tinta, porque eu já tive caso que a gente adquiriu a caneta e veio sem a carga. Essa não escrevia mesmo, porque só veio a caneta sem a carga dentro. Aí eu falei, vocês estão de brincadeira. A administração, ela não consegue comprar. Por quê? Porque é muito difícil comprar pelo menor preço. Você pode falar, não, mas eu sempre compro pelo menor preço, eu sou ótima. Compra aquilo que você conhece pelo menor preço. Aquilo que está no mercado pelo menor preço. O que a administração compra pelo menor preço não é aquilo que está no mercado. E a mesma coisa dos serviços. Só que os serviços, a gente lida com seres humanos. Quem está lá na outra ponta? Por que eu resolvi escrever sobre terceirização? porque era um tema fácil? Não, foi o dia que eu resolvi escrever meu doutorado sobre terceirização, foi o dia que um servidor, um terceirizado desmaiou de fome na repartição pública, porque a empresa não pagava, ele tinha medo de perder o emprego, ele tinha tido uma filha pequena, ele não tinha comido há dois dias. Aí depois disso, os procuradores lá da minha repartição resolveram toda tarde a gente fazer um lanche para os terceirizados, a gente que comprava, com o nosso dinheiro o nosso dinheiro pessoal, a gente fazia um lanche para os procuradores, para os procuradores, não, para os terceirizados, porque aí a gente garantia que eles teriam, porque a empresa sumia, desaparecia, a gente garantia que eles teriam o que comer. Então, quando eu falo que a gente tem que olhar a figura do terceirizado, que parece que é aquela menos importante na relação, na verdade, eu estou cumprindo o mandamento constitucional, mostrando que ela é a figura mais importante da relação, porque é o ser humano que está ali por trás. Mas, gente, de onde vem essa ideia de que a administração pública pode sair terceirizando? Onde eu acho isso? A ideia, a gente tem que partir sempre da Constituição. O que acontece? A Constituição de 88, ela traz a forma de aquisição de pessoal pela administração pública no artigo 37, inciso 2, e ela fala que a investidura em cargo ou emprego depende de aprovação prévia em concurso público. então ela traz duas situações, cargo ou emprego, terceiro excluído. Como é que eu tenho tanto terceirizado? Claro, eu tenho a possibilidade de cargo em comissão, mas isso é uma questão de um regime estatutário também, é um regime daquele que vai ter a confiança, não é o pobre do terceirizado, o ascensorista. A gente está falando em outra situação aí. Se eu, se a Constituição só fala encargo e emprego, como via concurso público, como é que eu tenho tanto terceirizado? Qual é o mandamento constitucional que me permite ter terceirização na administração pública? Porque, veja, o concurso público é uma forma isonômica de aquisição de pessoal para que justamente a administração possa adentrar aos seus quadros aqueles que ela entende que são os mais aptos, os mais competentes para desempenhar as funções que estão ali previamente estabelecidas na lei para aquele cargo. Então, é para isso que eu tenho o concurso. E quem é o terceirizado? Por que eu tenho? Mais do que isso, não é apenas uma questão de meritocracia ou de vantajosidade para o Estado. É mais do que isso. Atualmente, a gente anda numa fase, hoje é bem tanto com a pandemia por causa do SUS, o valor do SUS, a gente está tendo mais noção dessa situação. Mas quem não é servidor e vê na mídia, quem não estuda a área jurídica, sempre acha que o servidor público é o dono dos privilégios, dos benefícios, das vantagens, que é aquele que, portanto, está deitado em berço esplêndido. Esse é o servidor público. Não é verdade. O servidor público, ele não tem privilégios, não tem regalias, não tem vantagens. Ah, mas ele é estável. A estabilidade é uma vantagem. Sim, mas não em prol do servidor público, em prol da sociedade. Existem as prerrogativas do cargo, como a estabilidade é uma delas, para que a sociedade saiba que aquela decisão tomada é uma decisão concentrânea com a lei e não com aquele que detém o poder. Então, por exemplo, eu tive casos já em que o administrador queria gastar um milhão de reais para uma palestra motivacional que ele ia contratar dois campeões de moto velocidade ou motocross, não sei, eram duas pessoas que eu nunca ouvi falar na vida. E aí eu apontei 46 irregularidades na contratação por inexigibilidade. veja, se o meu cargo dependesse da boa vontade do gestor, eu estava posto fora, mas como o meu cargo depende exclusivamente da atuação da lei por conta da estabilidade que eu tenho, eu posso ir contra as decisões daquele que detém o poder. Então, justamente, o fato de existirem servidores públicos com prerrogativas é para que esses servidores possam desempenhar o papel que a lei exige de que eles desempenhem, e não aqueles que o mandante atual do poder deseja, porque senão ele simplesmente falaria, se você não escrever tal coisa você vai ser mandado embora. E eu não tinha esse problema porque eu tinha estabilidade, então eu falei, não, espera aí, isso aqui é irregular. E eu me lembro justamente que eu recebi uma ligação falando, olha, mas veja bem, fulano quer falar com você, eu falei, pode o papa vir falar para mim e falar que eu vou para o inferno se eu não aprovar isso, eu prefiro ir ao inferno do que agir contrariamente à lei. Enfim, fato é que a gente tem então uma figura muito clássica que é as prerrogativas do cargo, elas existem para que haja uma ação impessoal do Estado, para que o Estado possa agir de forma impessoal. Muito bem, mas e o terceirizado? Se eu preciso de pessoal para agir de forma impessoal e quem garante isso é quem tem estabilidade, que são os concursados, e a Constituição só fala cargo e emprego, onde está a autorização para terceirização? Gente, a autorização para terceirização é como aquele jogo do Wally. O Wally, agora, se estivesse na rua, era facilmente encontrável, por causa da pandemia só ia ter ele, mas aqui a gente precisa achar a terceirização. Muito bem, e ela existe, porque senão não ia ter tanta terceirização assim, mas ela tem limites e os limites estão constitucionalmente assegurados, ali a gente tem que achar esses limites. A resposta está no 37, inciso 21, que fala que ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, e aqui está, terceirização de serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública. Então, aqui ele fala, olha, eu posso ter terceirização de serviço. Ressalvados os casos especificados na legislação, que é dispensa de licitação, que é contratação direta, ou inexigibilidade de licitação, que é outra forma de contratação direta, a gente vai ter que as obras, serviços e compras serão contratados mediante processo de licitação pública. Então, está aqui a autorização para terceirizar, mas espera, esse dispositivo ali não pode ser lido sozinho, porque senão eu vou terceirizar tudo, eu terceirizo o advogado, auditor, procurador, eu terceirizo tudo que tiver na administração pública. Todo, qualquer tipo de serviço, serviço jurídico, vamos terceirizar, não precisa de procurador. Então, esse dispositivo não pode ser lido isoladamente, ele tem que ser lido em conjunto com o que dispõe o 37, inciso 2, que exige concurso público para o provimento de cargo ou emprego. Então, claro que tem que ter um limite para terceirização, o limite, assim, não é o céu, é o limite, então agora eu vou pegar e terceirizar tudo o que eu quiser terceirizar, porque tem uma autorização constitucional aqui, não. O que existe é que a aquisição de pessoal deve ser feita via concurso público, mas alguns tipos de serviço podem ser terceirizados, o problema é quais? Aí a doutrina veio junto com a jurisprudência com a tal da figura da atividade fim e atividade meio. Eu queria primeiro dizer que nenhum momento, nenhuma legislação fala em atividade fim e atividade meio para dizer que a administração pode ou não pode terceirizar. Não existe, assim, essa combinação atividade fim eu não posso terceirizar e atividade meio eu posso terceirizar. Concurso para nível médio não precisa fazer, para nível superior precisa fazer. Não existe isso. A gente só pode atuar se houver efetivamente um comando que fale isso sim, isso não. Essa criação atividade fim e atividade meio é uma criação muito ruim que foi feita pela jurisprudência e pela doutrina. Ela é tão ruim que ela causa grande confusão. Se a gente olhar esse acórdão do TCU, ele deixa de responsabilizar os gestores da caixa econômica entendendo que era razoável a dúvida acerca da atividade ter fim ou não. Porque ele não sabia dizer se a atividade era fim ou não. Podia ser, contanto que isso foi por maioria de votos, havia dúvida, etc. Você vê que não é um norte seguro dizer que a atividade é fim ou a atividade é meio. Se própria gente lá no TCU se bate com relação a ser fim ou ser meio, calcule. Eu antes de ser procuradora da Fazenda Nacional, eu fui advogada da Prodan, que é uma empresa de processamento de dados do município, que ela processava dados. Então, ela fazia um arquivo de dados e ela digitalizava, porque na época tinha muito processo físico, ela também digitalizava. Digitalização é tido como uma atividade meio, mas para a Prodan ela era uma atividade fim. Então, quer dizer, o que é atividade fim e atividade meio? Esse critério é um fator de discrimen que serve para apartar o que é terceirizável do que não é terceirizável? A meu ver, não. eu acho esse critério péssimo, nunca aceitei o esquema da atividade fim e atividade meio. O que eu vejo hoje como necessário para que eu possa ter uma terceirização? Existe um discrimen constitucional? Para mim, ele existe. Ele diz respeito à atividade ser temporária ou ser permanente. Então, por exemplo, se é uma atividade que a administração precisa sempre, ela precisa realizar concurso. Se é um serviço de chaveiro que vem um homem, faz uma troca de chave uma vez por demanda, precisa trocar o êmbolo aqui esse ano, esse mês, tudo bem. Aí você pode ter uma terceirização porque não faz sentido você ter um chaveiro residente na administração. Então, isso é um fator, é um critério que deve ser levado em consideração, é uma tese bastante restritiva da terceirização, eu não tenho dúvida, não é uma tese que é majoritária nem minoritária, ela é unitária, só eu defendo essa tese nesse grau de restrição, que eu acho que a terceirização não trouxe benefícios para a administração e mais do que isso, ela pode causar diversos atos que vão contra o interesse público. Eu dou um outro exemplo, vocês sabem que serviço de limpeza é altamente terceirizável em todas as repartições públicas que você entra, quem está exercendo o serviço de limpeza ali é uma empresa contratada, põe uma pessoa lá. Na procuradoria teve uma época que eu trabalhava com grandes devedores e eu tinha um processo muito grande, sigiloso, que estava sob os meus auspícios e ele era um processo que era volumoso, era um processo com volume e físico e eu me lembro que sempre tinha moça que vinha fazer a limpeza, a Meire, ela vinha fazer a limpeza da sala e tudo bem, oi, tudo bem, você acaba, eu vou já explicar melhor como você acaba se relacionando com essas pessoas, apesar do próprio da terceirização ser que não importa quem é as pessoas que estão prestando desde que o serviço seja realizado, eu sei que essa pessoa vinha e fazia limpeza. Um dia eu entro na minha sala e tem uma pessoa tirando foto do processo, desse processo. Eu olhei e falei assim, quem é você? Ela falou, sou a moça da limpeza. Eu falei, não, você não é. A moça da limpeza é a Meire. Ah, ela não está hoje. Eu falei, como é que é? Não, ela não está. Eu falei, não, pode ir embora, pode sair daqui. Eu falei, não, peraí. Tipo, fiquei desesperada por conta daquela situação que a pessoa estava manuseando ali o processo, que era um processo altamente complexo para se ter qualquer tipo de notícia externa, etc. Eu sei que aquele dia eu falei, cara, não pode ter gente dentro, circulando dentro da administração que não tem um vínculo hierárquico direto com a administração, porque o terceirizado tem vínculo com a empresa, não com a administração que é a tomadora de serviço. Se eu tiver algum problema com o terceirizado, eu tenho que falar com a empresa, eu não posso dar ordens para o terceirizado. Ele cumpre ordens da empresa, ele não tem. Eu, por exemplo, se cometo alguma falta funcional, eu sou posta fora, eu sou demitida da administração e essa pessoa, o que acontece com ela? Nada, porque ela não tem vínculo com a administração, nem da empresa ela precisa ser demitida. Eu posso simplesmente falar, substitua o terceirizado, mas dizer que ele vai ter um problema efetivo por ter cometido qualquer irregularidade na administração, eu diria que eu não tenho essa situação, essa hierarquia para falar, ah, sim, claro. Claro, pode abrir um processo, ver se há algum crime envolvido, mas veja que a situação dentro da administração, ela tem que preservar o interesse público, que é o interesse de manter dentro do seu conjunto de pessoas que trabalham, pessoas que estejam vinculadas ali hierarquicamente e que cumpram as determinadas normas. Eu não posso ter gente fora da administração. E aí, a gente tem mais um grande problema. Qual é? O problema é que eu não quero que todo dia entre uma pessoa diferente na limpeza ou para ser minha secretária. Cara, como é que você muda? Porque o próprio da terceirização é que tanto faz que preste o serviço, desde que o serviço seja prestado. Então, todo dia a empresa pode mandar uma pessoa diferente. Pode, isso é próprio da terceirização. Porque você não pode terceirizar a mão de obra, só pode terceirizar o serviço. Terceirização de mão de obra é ilegal. Cria vínculo, gera vínculo, então só pode terceirizar o serviço. Mas, pensa na minha secretária. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que quando a minha secretária a Ângela sai de férias, eu saio junto. Porque eu não gosto de, a pessoa que substitui não vai acertar, não vai saber, eu falo quantas são suas férias que eu saio junto. Aí o que acontece? Você pessoaliza uma relação. E a propósito, essa pessoa que eu estou falando para vocês, que não é minha, é secretária da administração, ela está na procuradoria há oito anos. E eu queria falar para vocês que ela passou seis anos sem tirar férias. Aí eu quero que alguém me explique como é possível que alguém trabalhe seis anos num lugar e nunca tire férias? Porque a cada doze meses você ganha o período aquisitivo de um mês de férias, certo? Então, como é que a pessoa pode trabalhar seis anos e nunca ter tirado férias? Alguém pode me explicar? Ricardo. A mudança das empresas. Exatamente. Sempre uma nova licitação. Exatamente. O que acontece é exatamente isso. Antes de você conseguir preencher o período aquisitivo de doze meses, a empresa quebra. Então, ela quebrava com oito meses. E aí, a gente falava, olha, veio uma nova empresa. Quem é a nova empresa? Isso é super recorrente, Tiago. Isso é super recorrente. O Tiago falava, infelizmente, isso é todo dia, é o nosso dia a dia. Vinha uma nova empresa, que é a segunda colocada, vai fazer a contratação do remanescente. Aí, a segunda colocada na licitação, ela ia lá, era contratada, ficava mais seis meses, quebrava de novo. Aí, a gente chamava a terceira e aí ia, e a pessoa ia ficando lá sem nunca conseguir o período aquisitivo de doze meses. porque mudava as empresas, mas a gente não deixava mudar a pessoa, porque essa já estava treinada. Então, a gente falava, não, 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 peraí, porque essas empresas, gente, elas não têm um único funcionário. Essas empresas que a administração contrata, elas só vão contratar se elas ganharem a licitação. Aliás, são todas, na verdade, são todas microempresas que estão irregulares, na qual elas só vão se regularizar fazendo um parcelamento com a Receita Federal quando elas ganharem a licitação e forem assinar o contrato. Porque antes disso, elas não se regularizam. Então, o que acontece é isso. Você pega uma microempresa que não tem nenhum funcionário, quando ela ganha a licitação, ela contrata aqueles que já estão lá com a gente mesmo treinados, porque ela não tem nenhum mesmo, e elas acham bom até que sejam aquelas pessoas, e aí elas passam a intermediar essa relação. Elas passam a ser a empregadora dessa pessoa. Então, a cada seis meses vai trocando. Então, você nunca consegue ter um período aquisitivo inteiro. Então, aí você olha para o terceirizado. Quem é o terceirizado? É aquele que está na administração pública sem possibilidade de participação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ele não pode participar. Ele não pode ter sindicato no ambiente de trabalho. Ele não é sindicalizado no ambiente de trabalho dele. Porque ele não pode fazer parte dos sindicatos procuradores da fazenda? Não. Então, ele, na verdade, ele está excluído do sistema. Ele é aquele que é contratado por uma microempresa que a administração, ela simplesmente finge que está tudo bem e fala, não, olha, veja, você vai continuar aqui com a gente. Só que todos os contratos tem escrito que a administração não pode influenciar na contratação, que é vedado a administração escolher quem vai ficar. Mas ela nem precisa porque a empresa não tem ninguém. Então, aquela pessoa que estava lá antes vai ficando. Então, é assim que a gente tem a administração pública como uma situação que coloca o terceirizado nessa condição de cidadão de segunda categoria. E, para finalizar, eu queria falar um pouco sobre a diferença e aqui trazendo para a iniciativa privada e para o poder público. A grande diferença que existe na terceirização da administração pública para a terceirização na iniciativa privada. Bom, primeira coisa, se você tem uma empresa qualquer, uma empresa, sei lá, não vou fazer propaganda das empresas, então, por favor, eu vou falar o nome de uma empresa, mas vocês não tenham como uma propaganda porque isso tanto faz com a empresa. Você pega um Walmart, aí qual é, uma Magazine Luiza da vida, qualquer uma dessas empresas, e aí ela contrata uma empresa para prestação de serviço de limpeza, ela terceiriza o serviço de limpeza dela. E aí, essa empresa quebra, some, desaparece. Eu pergunto, a Magazine Luiza tem que pagar os encargos trabalhistas porque ela é tomadora de serviço dos terceirizários que prestaram serviço para ela. Vamos lá. A súmula 331 do TST diz que o tomador de serviço responde pelos encargos trabalhistas, responde pelos encargos trabalhistas, se a empresa que ele contratou vier a assumir, desaparecer, quebrar, deixar haver navios. Muito bem. Aí, o que acontece? A Lei 8666 de 1993, que foi agora substituída pela Lei 14, eu já vou pôr na Lei 14.000, aqui, não, 14.133, já vamos direto na Lei atual, a Lei de 1º de abril, queria deixar bem claro que ela ficou 25 anos em tramitação para sair no dia 1º de abril. Muito bem. Ela fala que somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais. Então, somente o contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, contratado da administração pública, ou seja, a empresa contratada. Ela vai responder pelos encargos dos seus terceirizados. Se ela vier a inadimplir os encargos trabalhistas, ela não transfere à administração pública essa responsabilidade pelo pagamento. Então, veja só, o que nós temos? Nós temos que, eu vou dar o seguinte exemplo, nós temos dois irmãos, são gêmeos, João e Pedro. Não, 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 vamos deixar o exemplo mais jurídico, Tício e Caio. Tício e Caio são gêmeos e Tício e Caio são empregados da empresa X-Limp. A empresa X-Limp fornece limpeza. Então, ela vai fornecer serviço de limpeza para o Magazine Luiza e ela, por um acaso, também foi contratada pela administração pública municipal e vai fornecer serviço de limpeza para a administração pública municipal. Essa empresa X-Limp, ela vai alocar Tício na Magazine Luiza e Caio na Administração Pública Municipal. Se a empresa X-Limp quebrar, Tício, que está no Magazine Luiza, receberá do Magazine Luiza todos os encargos trabalhistas devidos porque ela foi tomadora de serviço. Se a empresa X-Limp quebrar, Caio não receberá absolutamente nada da administração pública em que pese a administração pública tenha sido a tomadora de serviço. O que isso significa? Essa, para mim, é a violação mais abissal que pode existir do princípio da isonomia. Aquele que é o Estado que tinha o dever precípio de atender os direitos dos trabalhadores previstos no artigo 7º da Constituição é o primeiro a lavar as mãos e falar, vou deixar o fulano a ver navios. Pouco me importa, eu não pago. Então, veja só o que se criou. Criou uma violação flagrante à isonomia. Quer dizer, o particular que em tese é mais um na esfera econômica e no capitalismo vai ter que albergar o trabalhador que ficou a ver navios. Mas a administração pública, que é aquele que tem o dever precípio de cumprir os mandamentos constitucionais, os direitos fundamentais, o artigo 7º da Constituição é a primeira a falar, não tenho nada a ver com isso, eu tomei o serviço, mas o problema é de quem desapareceu, vai buscar ir na justiça, etc. A única forma de você conseguir condenar a administração pública é fazer uma prova inimaginável de que ela não tenha fiscalizado o direito. Falou, ah, ela não fiscalizou por isso, só que aí você jogou no colo do fiscal do contrato, que ninguém quer ser fiscal de contrato na administração, a culpa pelo não pagamento que não é dele, porque essas empresas são empresas que não duram, elas existem aí para contratar e elas vêm com outro CNPJ, são as mesmas empresas, mas elas mudam o CNPJ e fazem outra empresa para poder participar de outra licitação, porque aquela elas foram, quebraram antes do tempo, etc. Então, se você parar para pensar, é um ciclo vicioso que você leva a um único e inexorável prejudicado, que é o terceirizado, em que o terceirizado não vai receber da administração pública porque a lei fala que ele não vai receber, aí fala, bom, mas a administração pode ser condenada se o fiscal do contrato não tiver fiscalizado, o fiscal do contrato normalmente é uma pessoa que tem mais de mil contratos para fiscalizar e não tem como ele ver se a pessoa recebeu a meia, se ela recebeu tênis, se ela recebeu equipamento de proteção individual e se ela recebeu o décimo terceiro, é impossível, ninguém quer ser fiscal, aliás, fiscal do contrato é assim hoje na administração, a pessoa acabou de entrar e eles falam, parabéns, você é o novo fiscal do contrato, como se aquilo fosse uma promoção, na verdade eu já olho e falo, coitada, a pessoa está sendo vítima de uma pegadinha da administração pública, então a terceirização ela fez isso, o que que ela fez? Ela acabou, e ainda mais com a situação que a gente vê da reforma trabalhista, trazendo para a administração pública uma situação pior ainda no que tange ao seu ambiente interno, porque fica uma situação muito desconfortável para o terceirizado, ele não tem apoio nenhum, ele sabe que a empresa pode sumir, que a administração pública não vai arcar se vier a empresa desaparecer, então e a reforma trabalhista ela ainda tirou mais direitos, né, você teve a possibilidade de terceirização de atividade fim na iniciativa privada, na administração pública não, celebração de bancos de horas, sem a quiescência do sindicato, então você pode ter isso, o empregador hoje conta o tempo de hora trabalhado, efetivamente trabalhado, então se você está à disposição isso não conta mais para fins de reforma trabalhista, acabou as horas em percurso, o percurso que você levava para o trabalho, teve a redução do intervalo intrajornada, eu lembro que a gente tinha a figura do almocista e do jantista, hoje não tem mais, você simplesmente suprime o horário de almoço das pessoas, suprime o horário de janta dos terceirizados, está tudo bem, a prevalência do negociado sobre o legislado, que eu acho o fim, né, porque você vai negociar com que base, a pessoa, o trabalhador não tem como negociar com a empresa, isso é ridículo, a gente tem a regulamentação do teletrabalho, todo mundo elogiou o teletrabalho, tudo bem, ele está funcionando agora, mas ele é um perigo porque ele é sem jornada, então você pode ter que responder as coisas de madrugada, etc, você perdeu completamente o fato da jornada de trabalho precisar da extinção contratual, precisar da chancela do sindicato, do ministério do trabalho e do emprego, que não tem mais, que seria o ministério da economia, então assim, o que você teve com a reforma trabalhista foi um retrocesso sem grande, mas eles venderam o que? Eles venderam como nova oportunidade, como oportunidade de geração de emprego e não é verdade, aí é um caso típico de expectativa versus realidade, a expectativa foi uma e a realidade foi a pior possível, então pessoal, o que eu vejo hoje com a administração pública é que ela terceiriza e terceiriza muito e por que ela terceiriza? Porque ela quer reduzir custo, mas o papel da administração pública é de gastar menos ou de gastar melhor? o papel da administração pública é um papel de, porque se for para não gastar nada, faz nada, o papel da administração pública é um papel que você vai levar em consideração e contratar quem? Você vai contratar um serviço que seja adequado para as pessoas que trabalham ou apenas um serviço que seja lucrativo para quem é o contratante ou contratado, que é a empresa. Então veja, hoje na administração pública ela contrata via terceirização os seres humanos da empresa que tiverem estoque aqueles pelo menor preço, é isso, isso é a terceirização na administração pública, é um instituto que viola os direitos dos trabalhadores e que causa no final das contas uma situação de extrema injustiça social, em que você coloca pessoas que dentro de um modelo que é perverso, é cruel, é mesquinho, porque a administração vai sempre contratar pelo menor preço e contratar pelo menor preço, já adianto para vocês, não funciona. Então, dito isso e finalizando, eu sempre falei para as pessoas que quando eu era pequena eu morria de medo da cuca, sabe a cuca do sítio do pica-pau amarelo? Hoje eu morro de medo da terceirização, meu medo mudou. Muito obrigada, com a paciência que vocês me ouviram, peço desculpa se eu fui um pouco além do esperado no tempo, mas é que o tema realmente é um tema muito amplo para se tratar. Muito obrigada, professor. Carolina, muito obrigado, excelente exposição, a conexão com a dignidade da pessoa humana e com os direitos fundamentais ficou mais do que, não digo nem elucidada, mas escancarada, inclusive mostrada com detalhes que a gente não está acostumado a lidar, até porque também não é meu setor de atividade direto, a gente sabe alguma coisa, acompanha um pouco também a parte jurídica, mas pouco também não é especialidade, realmente o quanto é massiva, é estrutural, se criou um sistema estrutural de violação de direitos e além de ex-trabalhistas, porque aqui, como dizem, está em causa o direito a um trabalho digno, famoso por um trabalho decente, que evidentemente é um kit, é um kit, de quais diversos ex-trabalhadores fazem parte e ao mesmo tempo, evidentemente, até a própria insegurança, a própria instabilidade da situação, do terceirizado, já é por si só uma violação. claro, ninguém tem que garantir estabilidade, mas eu digo assim, não a instabilidade onde a gente está no emprego, mas uma instabilidade para a vida, uma instabilidade diuturna, digamos assim, uma espada de dâmblicos, aquela situação que a pessoa tem uma espada de dâmblicos, digamos assim, balançando sobre ela, e pessoas que são, em regra, pessoas de baixa renda, pessoas de baixa renda, pessoas, portanto, que também têm menor capacidade de defesa e de lidar com isso, até de enfrentar com isso, e, na verdade, também isso não atende nem o interesse público, como assim, fomos fazer uma análise fria de interesse público, que seria, então, vamos abstrair, mas a qualidade do serviço, a quantidade de qualidade do serviço também, quer dizer, não atende nem de forma realmente efetiva, mínima insatisfatória do interesse público, um serviço público de qualidade, o cidadão muito menos atende a, enfim, às exigências, mínima dignidade humana e direitos para essa população, que é muito grande, é muito grande, o número de terceirizados, ele é muito grande e explodiu, explodiu, explodiu em todos os estados, em todos os municípios, explodiu o número, porque praticamente cada vez mais se faz menos concurso, cada vez mais se faz menos e cada vez mais se aposta a terceirização, o próprio poder judiciário a terceirização aumentou muito, claro, tem a situação do estagiário, que é um pouco diferente, não dá para se comparar a situação do estagiário, mas também já é um problema, que cada vez mais estagiários, por melhor, que sejam, substituem servidores que evidentemente têm a vantagem de serem contínuos, ter uma certa estabilidade, poderem realmente especializar melhor, quer dizer, isso já é uma situação às vezes delicada, mas evidentemente num nível ainda totalmente distinto de impacto, porque essa que tu referiste aqui, até com esses dados também, com essa novidade legislativa que só aprofunda o esforço, imagino, até não sei se agora porque isso é tão recente, que especificamente já deve ter, já deve estar acessando o Supremo em relação a isso, imagino, porque é claro que isso no mínimo é novamente questionável quanto à sua consonalidade, agora também se o Supremo mantiver firme aquela jurisprudência que foi um ânime em relação à terceirização, não sei se de fato o Supremo fulmina isso, pelo menos faz uma interpretação conforme. Agora, uma pergunta, Carol, não vejo se muitos cenários jurídicos, fáticos, até estatísticos, agora, existe que, claro, imagino que existam a depender do Estado, dependendo do município, porque também varia muito, tem muita variação também aqui, o esquema geral é esse, evidentemente, mas imagino que haja diversidades, digamos assim, de ruim para menos ruim ou mais decente, enfim, em alguns contextos. Existem, devem existir, mas imagino que existem medidas de, digamos, de alguma minimização desse impacto, alguma compensação em andamento ou já funcionando, como na sua experiência, claro, concreta, que tenham sido implantadas, de que modo são implantadas, algum controle, evidentemente, em relação a isso, externo, possa, assim, dar um pouco também essa visão adicional. Olha, tem, a gente faz, na verdade, até a nova lei, a palavra-chave dela, segundo grande parte da doutrina, hoje, é planejamento, né? Eu não vi isso na nova lei, eu acho que a palavra dela na lei 14.133 é perda de oportunidade, ela perdeu muitas oportunidades de ser uma boa lei, mas, de qualquer forma, antes mesmo dela, na esfera federal, a gente tinha uma instrução normativa, que é a IN número 5, da Secretaria de Gestão, que ela trazia instrumentos de contingenciamento e planejamento de riscos, né? Então, você tinha que avaliar, identificar os riscos, qual o risco de eu contrato, porque todo contrato tem riscos, isso é, toda ação tem riscos, né? Se você vai dirigindo da sua casa até a padaria, tem um risco de ter um acidente, por melhor que você seja motorista, então toda a contratação tem riscos. Então, a gente mapeava os riscos, eu dou curso de gestão de risco na administração pública, e você mapeia os riscos para você identificar quais são as ações de minimização e as ações de contingenciamento se o risco vier a ocorrer. Uma das ações que a gente faz diz respeito ao pagamento na conta vinculada. Isso quer dizer o quê? Se a empresa some, a gente tem uma conta vinculada com três meses de salários depositados na esfera federal e que pode-se utilizar esse valor para pagamento dos terceirizados se eles não ficarem a ver navios. É claro que ainda assim existem situações individuais, como eventualmente uma situação em que a pessoa não recebeu as férias, porque não é tudo que está calculado na conta vinculada. Então, se ela não recebeu um terço de férias, se ela não recebeu um adicional eventual de periculosidade porque ela limpava a janela lá fora, ela não vai receber todo o encargo trabalhista, mas ela não vai ficar sem nada. Então, existe tanto o pagamento que a gente chama por fato gerador como por fonte vinculada como instrumento de contingenciamento desse risco que ocorre nas contratações públicas de terceirização. Isso existe, mas ainda assim a gente tem muita condenação e muita disparidade no Brasil. Bem, essa lei que tende a tratar mais de 5 mil municípios já é uma lei que ela por si só não serviria porque a gente tem muitos Brasis dentro do Brasil. Então, na esfera federal a gente usa muito isso, mas a gente tem muitas contratações péssimas porque é muito difícil contratar, é muito difícil se a gente parar para pensar até identificar o serviço que a administração precisa. Eu digo isso porque toda vez que a gente fala em licitação, a gente fala em contratar coisas que a administração pública acha que precisa, mas no final das contas ela não consegue nem se comunicar para dizer exatamente o que ela precisa. Vou, por exemplo, pegar aqui um exemplo que ocorreu na prática mesmo, vou falar bem rapidinho dele, peraí. Deixa eu pegar ele aqui que vocês vão visualizar, vocês não vão acreditar. Na verdade, deixa eu pegar o pregão que vai estar no pregão. O pregão tem isso aqui. Aqui, no pregão, olha só, isso aqui aconteceu mesmo na prática. fulano de tal que me mandou isso aqui e foi verdade, não foi mentira, isso ocorreu mesmo. A gente não consegue se comunicar na administração. Então, pedi para a moça que trabalha aqui no departamento de compras para mandar fazer uma placa para a minha sala, tecnologia. Mandei no e-mail para ela, trabalha no setor de compras, isso quer dizer que ela teve que mandar fazer uma licitação para fazer essa placa. Mandei para fazer minha tecnologia, mandei no e-mail para ela, fulana, preciso de duas placas, favor, para falar comigo. as duas placas chegaram. Ela mandou fazer duas placas, favor, falar comigo. Para vocês verem, isso aqui foi, foi uma compra que a administração fez. está aqui, olha lá, preciso de duas placas para a sala de tecnologia, favor, falar comigo. Veio as duas placas, ele colocou, favor, falar comigo, essa é a placa. Então, para vocês terem uma ideia de como é muito difícil fazer esse tipo de aquisição na administração pública, porque tudo parece que é feito para dar errado. Então, aqui, a gente tem um problema muito difícil, porque às vezes você tem que fazer uma planilha de custo e formação de preços numa planificação de terceirização, e se você esquece uma rubrica, então aí você já não pode, ah, meu Deus, e agora eu esqueci de colocar o horário de almoço do fulano. E agora, como é que faz para pagar? Esqueci determinado adicional, porque, por exemplo, você tem a, quando você limpa banheiro, se for banheiro público, tem um adicional de limpeza de banheiro de 10%, de 40%. Se for banheiro de escritório, que é considerado como se fosse residencial, aí é 10%. Se você não planilhou certo, como é que você vai fazer? O fulano vai ficar sem receber, tem que fazer nova licitação? Tudo isso é extremamente dificultoso para se lidar com esse tipo de contratação, e a administração não facilita, porque ela nem tem meios, a gente é obrigado a contratar pelo menor preço, então a gente não vai resolver o problema, na verdade, dos terceirizados, eu diria que nunca, que é um problema que você consegue resolver na iniciativa privada, porque ele não quer problema, você calcule, a iniciativa privada contrata empresas de segurança ótimas, as nossas empresas de segurança é de brincadeira, assim, é muito complicado. O Tiago, acho que quer falar alguma coisa, professor? Ótimo. Tiago? Boa tarde, boa tarde a todas e todos, professor Ingo, Carolina, eu, na verdade, quero aproveitar o ensejo, né, e também instigar um pouco mais esse debate sobre a questão da terceirização. Aqui na Universidade Federal do Oeste da Bahia, eu já fui, já tive a oportunidade de ser pró-reitor da universidade, hoje estou no gabinete da reitoria, mas aqui a gente tem visualizado uma série de problemas em relação a essas questões que perpassam, é claro, pela terceirização, mas vão além dela, né, são questões que perpassam também pelo orçamento e que fazem parte de algo que eu tenho chamado, já na minha tese de doutorado, que eu tenho chamado de aprofundamento do neoliberalismo, né, um processo que acontece com o advento do Michel Temer à presidência da República e vem aí, no dojo disso, vem a emenda constitucional 95, nós temos aí a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, agora a reforma administrativa, e a gente tem visto que isso tudo tem trazido uma certa inviabilização no limite dos serviços públicos, né, e eu lembro quando eu estava como pró-reitor, eu abri o diário oficial todos os dias e eu via atos administrativos do governo federal, bom, olha, extinguindo x, y, z cargos da administração, isso fazia com que nós tivéssemos que nós não pudéssemos mais prover aqueles cargos mediante concurso público e aí tivéssemos que fazê-lo mediante terceirização, só que aí a gente chega num outro problema, porque daí não tem orçamento para isso, porque com o teto dos gastos, né, vai diminuindo cada vez mais a tua margem de discricionariedade para a contratação e no limite agora a gente tem visto e a Carolina deve estar a par disso que está acontecendo que é o atraso na aprovação e no caso agora da sanção da Lua de 2021, que fez com que órgãos como o nosso ficassem praticamente inviabilizados, né, porque nós chegamos ao ponto de ou pagar terceirizado ou pagar a conta de luz e esse é um problema recorrente de toda administração pública, né, então a tendência com essa questão orçamentária, penso eu, que é tecarizar ainda mais as relações com os terceirizados e acho que é algo que eu tenho estudado e vou buscar estudar ainda mais porque me parece que o problema é muito mais amplo daquilo que a gente imagina, né, perpassa por questões perversas de política econômica, né, meramente de gestão numérica quantitativa sem pensar em questões como se discute aqui que a Carolina bem colocou, acho que só essa reflexão que eu queria trazer, na verdade. Olha, é muito interessante, eu concordo, acho assim, é muito mais macro do que só a terceirização, né, mas a terceirização ela tem com um propósito muito, por que você ao invés de fazer concurso terceiriza? Primeiro, porque é muito mais fácil escolher, né, ter um canal ali de ligação de quem vai ser beneficiado, mas o segundo ponto é que a lei de responsabilidade fiscal no artigo 19 traz os limites para gasto com pessoal e esses limites para gasto com pessoal do artigo 19 eles colocam 50% para a União 60% para os estados e municípios e aí o que acontece? O gasto com pessoal de serviço público entra aí, mas o gasto relacionado à contratação via terceirização não entra nesse limite então você tem uma magnitude uma possibilidade de jogar muito maior porque ele entra naquela rubrica outras despesas então aí existe sim existe por trás da terceirização também uma forma vamos dizer assim de burla a lei orçamentária porque você no final das contas está substituindo o servidor por terceirizado isso não era não seria possível fazer uma atividade que um servidor realiza não pode ser realizada por um terceirizado porque justamente o terceirizado ele conta com aquelas atividades materiais subalternas que são vamos dizer assim uma atividade mais de apoio mas não pode ser efetivamente a pessoa que tem a caneta na mão que decide porque não faz parte da administração pública então concordo com com o que o Tiago falou é muito mais macro né essa esse desmonte do estado e a a PEC 32 da reforma administrativa não passou ainda eu espero que ela não passe porque se não tchau serviço público eu acho que eu não acho que ela vai passar viu Tiago agora tão cedo justamente por causa da pandemia é porque justamente verificou se eu tenho aqui em São Paulo que o Butantan fez a vacina tudo e tal tem vídeo do Dória de 2019 dizendo que ele queria privatizar o Butantan agora não a vacina do serviço público etc e tal mas tem tem vídeo dele falando que o interesse dele era privatizar o Butantan então eu diria que esse desmonte do estado ele vem ocorrendo sim e ele é óbvio que é um dos dos veículos propulsores da terceirização a gente mudou o eixo de estudo né eu também tenho muito receio a gente mudou o eixo de estudo antes você tinha as atividades que podiam ser terceirizadas agora praticamente tudo pode ser terceirizado desde que não seja poder de polícia eles colocam três, quatro atividades jurisdicional três, quatro coisinhas para falar o resto tudo pode ser objeto de terceirização então é esse é um complicador que a gente está vivendo sim mais alguém quer aproveitar uns minutinhos e ainda dá para explorar a nossa convidada quieto eu estou concorrendo com o almoço gente não dá para concorrer com o almoço uma e dez uma e quinze de fato começa a gente faz esse momento que é o horário que mais tem condições de público vários colegas fazem grupos nesse horário porque é ou final da tarde ou nesse horário que são os horários que não colide com as aulas da manhã e ainda assim dá para digamos assim almoçar um pouco mais rápido e ter a tarde então a gente faz nesse horário de fato o horário uma e dez em 2015 acho que o pessoal seguramente tem interesse e até eu ia te pedir o seguinte se podes tem também livros sobre já tratas disso também livro mas tu terias que mandar algum texto além da indicação do livro mas mandar algum texto que tu tenha outras coisas que tu também trabalhas que tenham relação com os direitos fundamentais sim eu tenho um texto sobre online tem um que está online que fica mais fácil o meu livro de terceirização ele não saiu via ebook eu preciso atualizá-lo também por causa da nova lei de licitação e eu estava aguardando a nova lei sair para poder atualizar então ele está um livro desatualizado mesmo a minha tese de doutorado mas eu tenho artigo sobre o tema e eu passo para o professor Ingo para a Andressa também e aí ela pode distribuir aqui os colegas que tiverem interesse temos total interesse até porque a gente percebe que são temas que isso é um tema excelente para trabalhar na vinculação da administração pública aos direitos fundamentais e de como aquela famosa figura da fuga antiga já discutida a fuga para o direito privado e de como a terceirização nesse limite é a consagração da fuga impune ao direito privado vamos batizar essa forma na qual a fuga impune ao direito privado e não sobre o direito privado também desvincular direitos fundamentais quer dizer uma fuga dupla o poder público foge da vinculação dos direitos fundamentais que lhe é inerente que é a direta e ainda faz o que você quer o setor privado de algum modo responda adequadamente pelo menos pela vinculação dos direitos fundamentais dupla fuga e dupla e dupla punição evidentemente para o favorável e dupla impunidade dupla impunidade vamos dizer em algum sentido dupla impunidade para o particular e para o poder público então acho que é uma bacana para a gente pensar adiante pensar adiante bom gente assim eu vou te agradecer Carolina pela participação excepcional também que foi a outra pessoal também autorizador e realmente agora já estou vendo as manifestações também muito interfusivas da tua participação da sua simpatia também a forma de apresentar um tema que na verdade é um tema fácil não é um tema fácil em si mas a forma de apresentá-lo sistematicamente com os principais realmente aspectos problemas e atualizados e também de uma forma didática aquela prova de que dá para ser didático sem ser superficial nem todos conseguem imagina a gente ouvir isso do nosso crush intelectual já ganhei meu dia minha semana meu ano tá bom tá bom brigadão muito obrigada e será chamado outras vezes tá bom estou esperando então tchau tchau gente um abraço tchau tchau